Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, terceiro episódio na saga com o Santos no Brasfoot 2020, só vamos galera, hoje temos estreias no Brasileiro e também na Copa Libertadores, hoje temos vários jogos, dois jogos na Copa Libertadores e jogos pelo Brasileiro só vamos, e antes de começar o vídeo galera, eu queria aqui estar agradecendo a um pessoal aqui que comentou aí no último vídeo é, Telespectador Online, brigadão irmão pela participação aí e pelos comentários Christian Marques, é nóis irmão, seja bem-vindo aí, obrigado pelos comentários aí de jogadores, dicas de jogadores aí que você deixou Samuel, é nóis irmão, forte abraço SM20, dicas e atualizações mano, forte abraço aí irmão, brigadão pela participação também, pelos comentários Yuri Menezes, é nóis, valeu, muito obrigado e Gabriel Cola, esses daí são geral que comentou aí no último vídeo aí mano, muito obrigado pela participação de vocês deixaram dicas de jogadores e é isso aí galera, e é nóis, você quer ter seu nome comentado no vídeo? deixe no comentário aí mano, dicas de jogadores, é muito importante aí e só vamos, simbora pro vídeo hein vamos tá enfrentando Curitiba em casa, na Vila Belmiro hein vamos lá pro jogo, simbora, vamos escalar aqui o time vamos jogar no 4-4-2, que é de praxe Marinho, Raniel no ataque, Soteudo e Carlos Sanches no meio Diego Pituca e Alisson de volante Felipe Jonathan e Dagba de laterais na zaga Luan Pérez e Tanganga, goleiro Everson, bora pro jogo vai pra cima deles seu tos simbora estreia no campeonato brasileiro em casa gol do Curitiba e aí Santos, bora jogar mano os caras estão com mais posse de bola hein mas a gente, boa, Soteudo abre o placar pro Peixe na Vila Belmiro final do primeiro tempo empatamos, estamos empatando o jogo aí contra o Curitiba vamos fazer uma substituição aqui vou tirar o Sanches e colocar o o Phil Foden e bora pro jogo hein vamos tentar a virada no segundo tempo vamos Santos o Santos é o time da virada o Santos é o time do amor bora Santos vamos meu peixe nós estamos com mais posse de bola estamos atacando mais mano só faz aquele gol só aquele golzinho só pra estrear com vitória vamos só vamos meu peixe é isso aí galera ficamos aí no empate 1x1 primeiro jogo do campeonato brasileiro contra o Curitiba tivemos 61% de posse de bola 17 finalizações 12 no gol e 5 fora 22 desarme e 19 passes errado o Curitiba errou mais bora dar continuidade e chegou o grande dia hein galera estreia na Libertadores contra o Delfim é mas antes do jogo vamos tá dando uma uma olhada aqui nos jogadores que o que os inscritos deixaram aí mano deixaram os jogadores aí vamos dar uma observada aqui é Juninho do Fortaleza vamos dar uma olhada no Juninho do Fortaleza Juninho do Fortaleza ele tá valendo 4 milhões tá com 33 anos o problema do Juninho é a idade galera é um bom jogador é um bom jogador mas eu tô querendo jogadores jovens quem puder tá dando dicas de jogadores jovens aí deixa nos comentários aí do do vídeo tamo junto hein vamos pro próximo jogador Nonato do Internacional esse é novo hein esse é jovem Nonato aqui ó tem é tem força 48 tem 21 anos é seria um bom jogador né a gente tá com um milhão só na conta é quem sabe no futuro aí a gente traga o Nonato vamos ver o próximo jogador aqui Gregory do Bahia vamos dar uma olhada no Gregory do Bahia o Greg do Bahia tá 47 de força ele é volante volante pela esquerda tem 25 anos é um bom jogador também mas agora no momento a gente tá sem sem dinheiro né vamos ver um pouco mais pra frente galera em off eu observei o Junior Urso e ele não se encontra no meu no meus dados de jogadores aqui no Brasfoot não galera infelizmente não tive como achar o Junior Urso mas é isso aí mano deixem dicas aí nos comentários de jogadores aí mano bons e novos aí mano pra nós tá contratando aí pro nosso Santos beleza vamos dar continuidade aqui vamos jogar agora aquele joguinho da Copa Libertadores estreia aí em casa hein só a vitória nos interessa primeiro jogo no ataque vai Marinho e Eduardo Sacha Soteudo e Carlos Sanches no meio Diego Pituca e Alisson de volante Felipe, Jonathan e Dagba Luan Pérez e Tanganga e o goleiro Everson bora pro jogo hein na Libertadores jogando em casa só vamos Santos posse de bola é maior nossa 0x0 até agora 5 finalizações nossas 71% de posse de bola tá maduro o gol hein vamos ver vamos meu Santos vamos meu Santos 0x0 fim de primeiro tempo o jogo tá complicado eu vou tá colocando o Raniel no lugar do Marinho vou tirar o Sanches colocar o Phil Foden e colocar o Jobson no lugar do Pituca bora pro jogo hein vamos Santos vamos Santos vamos tentar fazer aquele golzinho mano 0x0 o jogo tá truncado hein mas nós temos mais posse mano é só encaixar um ataque e acertar o gol mano vamos meu Santos pô estreia 0x0 mano é galera empatamos 0x0 aí tá a primeira rodada da Champions League vamos tá dando uma observada aí é vários jogos importantes ó Real Madrid tá perdendo pro Roma a Jaques tá ganhando de 5x0 vários jogos importantes aí acontecendo só vamos galera galera eu só vou deixar essa primeira rodada da Liga dos Campeões e vou vou nas configurações pra acelerar jogadores que não sejam humanos pra ficar mais rápido beleza final de jogo empatamos na estreia 0x0 cheque nas configurações rapidinho preferência deixa eu ver tá ultra rápido tá certo tudo certinho beleza bora lá galera agora vamos jogar contra o Atlético Goianiense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro antes disso eu vou tá mostrando aqui a a classificação do Campeonato Brasileiro Flamengo vai liderando seguido de Botafogo e Vasco olha os três grandes do Rio aí ó liderando o Campeonato mas atualmente estamos em em décimo ali disputando com Curitiba ali a décima colocação e também vou mostrar a Copa Libertadores como é que tá os grupos aí ó independente do Vale Flamengo lidera vou tá passando aqui qualquer coisa vocês pausam o vídeo aí pra poder tá tá vendo aí os grupos nós tá em segundo do grupo em Atrás do Olimpia bora pra partida contra o Atlético Goianiense galera quem não é inscrito se inscreva no canal deixa aquele like que é muito importante pra pro crescimento do canal e ativem o sininho pra receber novas notificações aí tamo junto hein bora pro jogo vai pra cima dele Santos se embora hein tem que ganhar esse hein começa o jogo tamo jogando no Serra Dourada fora de casa contra o Atlético Goianiense e 0x0 hein vamo meu peixe vamo meu peixe Luan Pérez acabou de se lesionar mano isso é ruim botar o Veríssimo aqui vamo dar continuidade 0x0 os caras tão trancados ali ó tão com a formação bem 5-4-1 tão com todo mundo na zaga quase vamo lá vamo substituir Phil Foden vai entrar e o Jobson vai tá entrando no lugar do Allison bora pro segundo tempo vamo meu Santos até agora 0x0 eu já fiz as três substituição mano vamo jogar sem o Marinho no ataque hein bora pro jogo 0x0 até agora 0x0 vamo meu Santos vamo fazer o gol vamo 0x0 segunda rodada do campeonato brasileiro é galera empatamos também segundo jogo contra o Atlético Goianiense tivemos 17 finalizações 22 desarme e 15 passes errados vambora hein mano time parou de jogar hein parou de fazer gol hein tivemos duas baixas aí mano Luan Pérez e Marinho aí que se machucaram vamo tá vamo dar uma olhada aqui na nas notícias contudido Marinho e contudido Luan Pérez o Marinho vai ficar duas semanas fora e o Luan Pérez duas semanas também bora bora escalar aqui vamo jogar no 4-4-2 o ataque vai ser Thaísson Eduardo Sacha Soteu de Sanches no meio de campo Diego Pituca e Alisson Felipe Jonathan e Dagba nas laterais Alex e Tanganga mas eu acho que não vai ser o Alex não hein vai ser o Veríssimo e goleiro Everson simbora segunda rodada do da Libertadores mano só vitória interessa hein mano boa Thaísson 1x0 o nosso peixe mano abre o placar aos 12 minutos só vamo nós tamo com 71% de posse de bola 7 finalizações vamo meu peixe 1x0 1x0 o jogo vamo tá fazendo a substituição aqui vou colocar o Phil Foden colocar o Jobson e deixa eu dar uma olhada aqui e é isso aí eu acho que eu vou dar uma chance pro pro Arthur Gomes mano dar uma chance pro Arthur Gomes simbora empate do Olimpia boa Lucas Veríssimo é isso aí mano meu reserva de luxo na zaga 2x1 salvamo meu peixe 2x1 tá terminando o jogo 54% de posse de bola e é isso aí galera vencemos vencemos o jogo segundo jogo da segunda rodada do da Libertadores vencemos é isso aí mano 2x1 fora de casa mano salvamo meu peixe e aí a segunda rodada da Liga dos Campeões né pra vocês tá acompanhando aí também que eu eu acho da hora a Liga dos Campeões é quem não gosta da Liga dos Campeões né mano ó meu City ganhando de 4x0 fez o quinto gol com Gabriel Jesus Barcelona empatando com o Atlético de Madrid Paris Saint-Germain ganhando de 2x1 Real Madrid ganhando de 2x0 do Lyon Tottenham também isso aí galera vencemos um gol de Thaylson e Lucas Veríssimo vamos dar continuidade aqui vou tá mostrando aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Vasco, São Paulo e Fluminense é os 3 primeiros nós estamos em 15º com 2 pontos 2 pontos ganho empatamos 2 jogos só vamos vamos tentar ganhar ganhar a primeira no campeonato mano na Copa Libertadores vocês vão vendo aí os grupos aí ó qualquer coisa vocês pausam o vídeo aí e olham direitinho aí os grupos como é que estão no grupo G nós estamos em 2º com 4 pontos junto com o Delfim só vamos bora pro jogo contra o Sport vamos escalar aqui o time no famoso 4-4-2 Thaylson e Raniel no ataque Sotel de Sanches no meio Diego Pituca e Alisson de volante Felipe Jonathan e Dagba na lateral Alex e Tanganga só que não vai ser o Alex vai ser o Veríssimo mano meu talismã e goleiro Everton bora pro jogo gol contra gol do Hernani o brocador Raniel faz o 2º gol 2x0 pro nosso Santos na Vila Belmiro estamos jogando em casa diante de nossa torcida 2x0 75% de posse de bola 10 finalizações 11 desarmes só vamos meus Santos fim do primeiro tempo vamos colocar o o o o o Sasha no lugar do do Thaylson vamos tirar o Sotel e colocar o Phil Foden e a substituição de Lay tirar o o Alisson e colocar o Jobson sim bora continua assim Santos só vamos hein bora pro jogo começa o 2º tempo Eduardo Sacha abre faz o 3º gol mano só vamos meu Santos olha o dedo do técnico aí Eduardo Sacha hein acabei de colocar o cara meteu o gol 66% de posse de bola 17 finalizações 27 desarme e é isso aí galera ganhamos de 3x0 do esporte e só vamos vamos dar uma olhada aqui como é que tá a tabela a tabela do nacional é brasileiro São Paulo Fluminense Flamengo estão em 3º nós subimos para a 8ª posição com 5 pontos vamos agora dar uma olhada na Série B vamos dar uma olhada na Série B como é que tá São Bento vai liderando o campeonato seguido de Cruzeiro em Náutico se vocês quiserem ver a tabela completa é só tá pausando o vídeo aí mano tamo junto vamos ver o grupo C o grupo C o Brasileiro é na Série C o Oeste vai liderando o grupo 1 no grupo 2 é o Vila Nova e é isso aí galera vamos dar uma olhada aqui no que eu acabei nem olhando vamos dar uma olhada aqui no Bahia na Série A como é que tá ei Mr. Costa tá o Bahia aí ó 16º hein cuidado hein mano vamos ver o o Atlético Mineiro que é do mestre Zarak 3 vitórias 3 pontos em 3 jogos hein vamos reagir Atlético simbora galerinha vamos agora dar uma olhada nos os artilheiros vamos ver quem é o artilheiro do campeonato brasileiro Marcos Paulo do Fluminense hein eu acho que é 4 gols e Gabriel Barbosa com 3 gols Fred Guarinha é o terceiro com 3 gols é isso aí são os artilheiros é isso aí galera esse foi mais um vídeo aí do canal se vocês curtiram deixa aquele like que vai fortalecer o canal e ajudar ele a crescer cada vez mais quem não for inscrito se inscrevam e ative o sininho para receber novas notificações e tamo junto valeu e fui e aí e aí e aí Obrigado.